Uma variedade de produtos que encanta quem visita o Complexo Cultural da Urca durante esta semana. O local reúne expositores de várias regiões do estado de Minas. São produtos derivados do trabalho manual e da arte de diversos artesãos. São acessórios, produtos de decoração, produtos alimentícios e, claro, de decoração natalina. Muito boa, tudo muito bonito. Tô gostando, vim de Franca, tô encantado. A feira tá ótima, né? Gostei, tem bastante variedade. Primeira vez que eu venho em Poços de Caos, então gostei. Nesta banca, a artesã de Poços trouxe um pouco dos trabalhos que realiza durante o ano todo. Carla produz bonecas de pano. Essa feira é muito importante pra nós, porque começa o Natal agora. E como a gente trabalha com as bonecas que são manualmente, são bonecas feitas com pano, ela tem um valor um pouco mais, porque hoje em dia a gente não encontra essas bonecas feitas manualmente. A feira, para ela e para muitos que expõem aqui, é uma oportunidade de ganhar um pouco mais nesse final de ano. Essa feira é muito importante pra nós. Chega até ser, sim, um décimo terceiro pra nós. Já esse produtor da cidade de São Lourenço trouxe produtos voltados para a saúde e alimentação. Ele possui um apiário na cidade e fabrica um mel premiado com qualidade de mel silvestre fino de mesa. Minha produção são produtos de mel, pólen, própolis, geleia real, plantas medicinais, que são produzidas no âmbito da agricultura familiar, na minha cidade de São Lourenço. E como a feira ocorre durante o período de festas de fim de ano, claro que enfeites natalinos não poderiam faltar. Márcia aproveita o período para vender decorações de Natal. Tem bom retorno, sim. Sempre teve. Nós já estamos na sétima feira aqui e faz mais de dez anos que a gente faz isso, né? Então sempre teve bom retorno. Além dos expositores, a feira conta também com uma peça teatral oferecida por um órgão aqui de Postos de Caldas. Além disso, ocorrem também oficinas durante todos os dias. No interior da feira, o locão é animado com a presença do Papai Noel, que distribui balas. Eu acho bacana a iniciativa. Todo ano a gente frequenta bastante aqui. É legal que desenvolve o artesanato, né? Essa coisa com a comunidade. E eu moro aqui na rua de trás, então não tem como eu não vir na feira. Ana Luíza, gostou? O que você gostou mais da feira? Das balas. E aí E aí E aí E aí E aí